Fala galera, beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia trazendo unboxing hoje de uma pulseira que lembra muito a Mi Band, mas não é a Mi Band, essa aqui galera é a Lenovo HW2, que é basicamente uma pulseira que tem as mesmas funções que uma Mi Band, é uma pulseira fitness, onde ela vai medir seu soro, medir seus passos, medir as calorias queimadas, você pode ter alerta para levantar, para não esquecer, para não ficar muito tempo sentado, enfim, tem diversas funções e de acordo com a Lenovo tem uma duração de bateria de 5 a 10 dias, vamos dar uma olhada aqui nas especificações, a gente tem uma bateria que dura de 5 a 10 dias, não é muito se a gente comparar com a Mi Band, por exemplo, que dura até 30 dias, às vezes um pouco mais, então tem uma grande diferença aqui já de bateria que a gente percebe, conexão Bluetooth 4.2, que é uma conexão bem mais, bem econômica em termos de bateria, um display de OLED, isso é legal, é uma boa tela, e certificação IP67, a certificação IP67 é aquela que você pode ter respingo de água, pode lavar a mão e tal, mas não pode nadar com ela, tá bom? É uma certificação boa, mas é mais voltada para respingos e poeira, tá bom? O que mais nós temos aqui? É uma bateria de 60 mAh e a operação dele é por touch, ou seja, você consegue fazer touch nele. Ele tem notificação, então ele informa você pela própria pulseira, pedômetro e monitor de sono, pedômetro é quantos passos você dá e também ele tem o monitoramento cardíaco, ele mete seus batimentos cardíacos aí. Bom, vamos abrir essa belezura então e ver o que a gente tem aqui dentro da caixa, tá? Vamos fazer aqui o unboxing, vamos ver o que nós temos, é bem básico, né, a embalagem, nós temos aqui ela já aqui dentro, olha só, nossa, ela é bonitinha, gente, olha só, que belezura, ó, dá uma olhada aí. Ela tem um design bem clean, pelo que vocês estão vendo, isso aqui é um silicone, né, e aqui dentro onde fica a principal parte dela, que é o coração dela, vejam só, nós temos aqui já o sensor de batimento cardíaco, o localzinho para você carregar, os conectores e a pulseira, essa aqui é azul, nós temos quatro cores, a gente tem azul, branco, vermelho e preto, se eu não me engano, se eu não... Bom, eu vou colocar aí no link na descrição, esse produto eu recebi diretamente aí pela GearBash, então o link está aqui embaixo, caso vocês tenham interesse, tá bom? Para você checar, e gente, ela é bem bonita, assim, eu peguei o azul por causa do Bitec, né, galera? Olha só, quase que a cor do Bitec. Aqui a gente tem a escrita da Lenovo, pelo que vocês podem ver, olha que belezinha, que é um metalzinho que isso aqui dá a impressão que pode riscar com o tempo, hein, mas vamos ver. Em termos de regulagem, gente, ela tem vários tamanhos aqui, ó, para você poder escolher, então você coloca basicamente assim, né, e vai fechar, mas vamos ligar ela antes de eu colocar, e a gente já instalei o aplicativo aqui, e ó, dá uma olhada rápida para vocês verem em relação à Mi Band, Essa aqui é a Mi Band, essa aqui é ela, ela é mais bonita, pelo menos eu acho esteticamente, ela tem uma construção mais sólida, que passa mais segurança, e em termos de peso, elas têm mais ou menos o mesmo peso, gente, não tem muita diferença não, tá? A única coisa é que a Mi Band, olha, você consegue tirar esse módulo aqui, tá? Já na HW2 da Lenovo, não, você não consegue, então, é uma... Mas eu não vejo desvantagem nisso, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada só no que mais nós temos na caixa aqui, a gente tem basicamente o carregador que é próprio, então, isso é um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, se perder isso aqui, é dor de cabeça, entendeu? Então, olha só, ele vem o carregadorzinho aqui, foca a câmera, para você poder encaixar, né, vai ser assim, olha, basicamente, aí, ó, e ele passa carregada aí a sua HW2, ok? Agora, vamos ver como é que liga isso aqui, ó, a gente tem um botãozinho, não sei se dá para vocês verem aqui, é um botão isso aqui, tá? Então, é... eu acho que é um botão? É, eu acho que é um botão, galera, vamos ver no manual. A gente já vai ver agora, vamos ver se tem manual em inglês. Bom, galera, eu tive que parar o vídeo aqui, porque ela não estava carregada, e olha só a gambiarra que eu tive que fazer, pegar uma extensão, porque olha o tamanho desse cabo aqui, gente, já mostra aí uma falha grande da Lenovo, né? É aquela famosa economia porca, eles costumam mandar esses cabinhos extremamente pequenos, só que como é um carregador único, né, desse modelo, você tem que conectar um extensor aqui, então já tem que pensar nisso, que senão você vai ter que ficar colado na tomada, tá? Vamos lá, é o seguinte, olha, basicamente para vocês entenderem, ele tem um aplicativo aqui da Lenovo, que você baixa, e dentro do aplicativo ele funciona muito parecido com mais ou menos o aplicativo que a gente tem da Mi Band também. Você consegue ver aqui, olha, seus passos, não tem nada sincronizado porque eu acabei de ligar, né? Passos de distância que você andou, calorias queimadas, e também a duração aqui da atividade. Aqui tem o menu de sono, então ele mostra quanto tempo você teve de sono profundo, sono leve, que horas você acordou, e os seus batimentos cardíacos, você provavelmente pode medir o batimento cardíaco durante a noite, isso é bem legal, e é basicamente isso, deixa eu ver, tem um mais e menos aqui, o que é isso? Ah, isso aqui é para você aumentar ou diminuir o gráfico aqui, tá? É, você ver mais dias ou menos dias, durante a semana e tal. Aqui ele vai mostrar provavelmente um resumo da atividade para a gente, e você pode compartilhar também, ó, eu fiz o login com o meu Twitter, ele já mostra quanto você tem sobrando de bateria, e tem algumas configurações básicas aqui, você pode mudar por unidade, por metro, o que você quiser. Vamos olhar agora o produto, gente, deixa eu já desconectar, só que eu acho que ela está com uma bateria que dá para segurar um pouco. Olhando aqui, ó, ela é bem fraquinha, é isso, deixa eu focar aqui, é isso que me chamou a atenção. Esse brilho aqui dele é muito pequeno, esse aqui realmente é um botão, para você ligar, você segura esse aqui 3 segundos, mas ele é bem fraquinho a luminosidade, está certo que a luz aqui é forte, mas um dia de sol eu acho que vai faltar. Então ele está mostrando aqui para mim, ó, o horário, ele sincroniza tudo diretamente do aparelho, todas as informações, você vai sincronizar via Bluetooth, conectou o Bluetooth ele puxa todas as informações, é bem rápido e bem simples. Mas aqui, ó, está bem fraquinha a luz, então tem aqui os passos, as calorias queimadas, batimento cardíaco, quanto você tem de bateria, e aí isso aqui, deixa eu ver, o horário, né, e tinha um último ali, que eu não consegui ver o que que é. Eu achei bem, bem estranho isso aqui, vou colocar aqui para a gente ver, ó, de qualquer forma, assim, em termos de design, eu achei mais bonito que a Mi Band, só que em termos de usabilidade, pelo menos aqui da tela, né, a visibilidade, digamos, luminosidade, me chamou mais a atenção, eu gostei mais o da Mi Band, tá? Ó, deixa eu pôr aqui, olha que diferente, ó, para você colocar, ele tem duas travinhas aqui, ele é diferente da Mi Band, estou meio atrapalhado aqui para pôr, peraí. Bom, pessoal, coloquei, olha, dá uma olhada aqui como é que ficou, para vocês verem, ela é mais difícil de colocar que a Mi Band, ela está até um pouco solta, eu tive grande dificuldade de colocar ela, mas esteticamente, ela é mais bonita que a Mi Band, eu achei, tá, gente, olha aqui, eu achei que ela tem um design mais, mais arrojado, assim, deixa eu pegar a Mi Band para vocês verem, olha lá, lado a lado da Mi Band, tá vendo? Ela tem um tom mais, realmente, mais modernoso, só que essa Mi Band está sem bateria, eu não consigo mostrar a diferença de luminosidade, mas, ó, eu estou apertando aqui, é bem fraquinha a luz, então, é, olha o design dela aqui na lateral, é bonito, né, e você tem laranja, se eu não me engano, também, tem várias cores, ela é bonita visualmente, em termos de usabilidade, eu acredito que seja bom também, porque o aplicativo tem bastante funcionalidade, mas eu vou utilizar para trazer minhas impressões para vocês, de início, eu já posso falar, tem uma duração menor, que é a Mi Band, de bateria, que é uma coisa que conta muito, tá certo que vai, período aí que eles falam aqui, vamos confirmar, de 5 a 10 dias não é nada mal, né, mas, pô, de 5 a 10 dias é quase o dobro, então, tá meio estranho ser de 5 a 10, mas deve ser, dependendo se você utilizar o monitoramento cardíaco, isso conta muito, né, vou até fazer um teste rápido aqui com o monitoramento cardíaco, vamos ver, aqui, ó, está medindo aqui, vamos ver, o sensor não está colado em mim, acho que não vai pegar direito, ah, ele mediu aqui, ó, 96, até que foi legal, até que foi rapidinho, o legal disso aqui é que você pode pedir para ele monitorar você durante o dia, para ver se está tendo alguma alteração de batimento cardíaco, enfim, essas pulseirinhas estão na moda, elas têm funções muito interessantes, que não é nada complexo, mas faz muito sentido no uso do dia a dia, por isso que eu gosto desses produtinhos aqui, eu vou utilizar ela, como eu sempre faço, como a minha pulseira principal de atividades e monitoramento de sono e tal, achei ela bem confortável, uma diferença que eu percebi, eu achei ela mais confortável em relação à Mi Band, a Mi Band, gente, ela tem um toque de silicone bem agradável aqui na mão, assim como a Mi Band, mas o design dela é mais curvo, então parece que é um pouco mais agradável no uso, apesar daqui a da tela dela ser bem fraquinho, vamos ver como vai ser durante o uso, é um botão de simples toque aqui, ó, beleza galera? Então é isso aí, essa aqui é a HW2 da Lenovo, um produto interessante, o link está aí na descrição se vocês tiverem interesse, não é um produto caro, ele custa aí na faixa mais ou menos de 33 dólares, que dá algo em torno de 100, 120 reais, não é caro, considerando que é um produto útil, eu gosto de produtos assim, que são baratos, mas úteis, não adianta ser barato também e não ter utilidade, né? Então se você tiver interesse, o link está aí na descrição, tem várias cores, eu vou utilizar para trazer o review completo para vocês, então fiquem ligados, essa aqui é a HW2 da Lenovo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, porque ajuda muito, eu sou o Becker e a gente se vê no próximo vídeo, falou e tchau, tchau!